Número 2, processo 48.500, 10.78, 2016, dígito 11. Reajuste tarifário anual de 2016 da Companhia de Eletricidade do Amapá a vigorar a partir de 30 de novembro de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Bom dia a todos. A Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, é prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 198 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 355 milhões de reais. No processo tarifário de 2015, as tarifas da CEA foram, em médias, reajustadas em menos 10,29%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta da Resolução Homologatória nº 1989. Em 24 de agosto de 2016, foi publicada a Portaria 442, a qual designou a Companhia de Eletricidade do Amapá como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. A Portaria de Designação estabeleceu que, para o reajuste tarifário de 2016, da CEA, fossem aplicadas as regras adotadas pela ANEL no reajuste tarifário de 2015, com substanciadas na nota técnica nº 312. A superintendência de gestão tarifária, pela nota técnica nº 384, de 25 de novembro, consolidou o cálculo do reajuste da CEA e, no dia 25 de novembro, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da CEA as princípios finais do cálculo do reajuste tarifário anual, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 652. A Procuradoria Federal da ANEL reconheceu o documento de resolução e chancelou o relatório. A matéria que é essencialmente técnica, a Procuradoria apenas conheceu da minuta de resolução que trata do reajuste e a chancelou, entendendo que, do ponto de vista formal, está em condições de ser liberada pela diretoria. Inicialmente, cumpre registrar que, de acordo com a portaria 442, o reajuste da CEA deveria ter sido deliberado. Ocorre que, com a alteração da lei, com o artigo 8º da Lei nº 12.783 e o artigo 9º da referida lei, e também com a publicação da Lei nº 13.360, nos parágrafos 2º ao 6º, teve uma alteração que permitiu que a CEA pudesse usar as regras diferenciadas de tarifa. Acontece que, para que isso pudesse ter vigência, a gente dependia de duas coisas. Da CEA assinar um termo de compromisso, que foi feito, e que o Ministério de Minas e Energia publicasse uma portaria autorizando a utilização dessa nova sistemática. A portaria é a portaria de nº 697, ela foi assinada no dia 9 de dezembro e publicada no Diário Oficial de hoje. Então, a gente consegue, portanto, dar seguimento ao reajuste da CEA. E aí, passando direto ao parágrafo 15, O reajuste tarifário anual da CEA conduzirá a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 46,46%, sendo 49,75% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 45,62% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O gráfico 1, no parágrafo 20, apresenta os itens de custos que conduziram a este efeito médio. Então, o que se percebe é que o principal item a contribuir com isso é o custo da aquisição de energia, que teve um aumento bastante significativo de 26,20%, e o efeito da retirada de componentes financeiros do reajuste tarifário anterior, que também teve um efeito positivo de 26,77%. A inclusão de componentes financeiros contribuiu para que essa tarifa ficasse 16,57% menor, mas tivemos pequenos aumentos do custo de transmissão de 2,35% de distribuição de 2,58% de encargos setoriais de 5,14%, que conduziram ao efeito médio de 46,46%. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram a este efeito médio de maneira mais detalhada. Então, dentro dos encargos setoriais, como é que está a variação de cada um deles. Os encargos de transmissão e da parcela B. Então, em relação aos custos da parcela A, eles se representam 76,58% dos custos da concessionária. E a variação desses custos representou 33,69 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais resultou em uma variação de 110,44% em comparação com os valores do reajuste de 2015. Correspondência a uma variação tarifária com efeito médio de 5,14 pontos percentuais. Em virtude da interligação da CEL, Sistema Interligado Nacional, atestada por meio do despacho número 2411, a empresa passou a ter gastos com encargos de serviço de sistema e encargos de energia de reserva, que não tinham sido previstos na cobertura econômica do processo tarifário passado. Esse encargo contribui para o efeito médio de 6,36 pontos percentuais no total do reajuste da CEL. Os custos com transmissão sofreram variações de 728%. Em relação ao reajuste tarifário anterior, correspondendo a um efeito médio de 2,35 pontos percentuais, dada a consideração dos custos de transmissão decorrência da interligação da CEL ao Sistema Interligado Nacional. O custo de compra de energia sofreu uma variação de 39,89% em relação ao processo anterior, contribuindo para um efeito médio de 26,20 pontos percentuais. Os valores que mais contribuíram para o efeito positivo do custo de aquisição de energia foram o aumento da energia requerida em função da consideração de novos referenciais de perdas técnicas e não técnicas a serem consideradas no reajuste, conforme estabelecido na Lei nº 13.299. A alteração provocou um crescimento considerável na despesa com compra de energia. E a contratação de energia, o segundo item que contribuiu com isso, é a contratação de energia no 15º leilão de energia existente, o A-1, com preços acima do mix da empresa. E o aumento de 81% no preço da energia proveniente das cotas, por conta da Lei 12.783. O gráfico 2 apresenta os efeitos de cada um desses itens de custo. E a tabela 3 apresenta o detalhamento desses itens, conforme também com a variável quantidade de energia em cada um dos contratos. Os custos da parcela B representam 23,43% dos custos da concessionária e seu incremento correspondeu a 2,58 pontos percentuais no total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se apenas a variação acumulada do GPM em novembro de 2015 e outubro de 2016, de 8,78%, uma vez que, por não ter passado por processo de revisão tarifária, o fator X da CEA é nulo. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita distribuidora, sem contributos. Então, no primeiro gráfico, sem tributos, o custo da energia representa 65,6%, o custo da transmissão 2%, os encargos setoriais 9% e o custo da distribuição 23,4%. Considerando os tributos, os tributos respondem por 16,6%, sendo o principal deles CMS, com 16,1%, e aí, com isso, a nova distribuição relativa faz com que o custo da distribuição seja 18,8% da tarifa, o custo da energia 52,8%, da transmissão 1,6% e os encargos setorais 7,2%. Quanto aos componentes financeiros a ser recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a conta de compensação de variações de valores de itens da parcela A, concernente aos custos de aquisição de energia, que representam um repasse negativo de R$ 98,00 milhões, com o efeito na atual reajuste de menos 25,85 pontos percentuais. Ressalta-se o cálculo do saldo da CVA, conforme definido pela portaria interministral nº 25, considera a diferença entre a cobertura tarifária, dada no processo anterior, e o pagamento das faturas correspondentes. Em virtude da situação de não pagamento de algumas faturas de energia pela distribuidora, constatou-se que entre aquelas que foram pagas, diversas delas foram de caráter parcial, de forma que ao se retirar a cobertura tarifária correspondente a essas faturas, houve um saldo de CVA significativamente negativo. Destaca-se, porém, que havendo pagamento integral dessas faturas, o efeito será compensado em processos tarifários subsequentes. A tabela 4 apresenta a consolidação dos componentes financeiros. E a SGT destacou, por meio da nota técnica 384, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CEA contribuiu para que a tarifa B1, residencial da concessionária, evoluísse nos últimos 9 anos, conforme demonstrado no gráfico 5, comparando-se com o IGPM e com o IPCA acumulado no período. Então, a gente verifica que a tarifa da CEA ficou durante muito tempo congelada, teve então um aumento com um ritmo mais acelerado do que a inflação, até 2014. Aí, com a RTE, isso fica mais ou menos colado, em 2015 cai e agora volta a ter um crescimento acima da inflação. Mas a tarifa ainda é baixa, quando comparada com a média nacional, está em R$ 397,00 por quilômetro de hora. A nota técnica nº 384 tece algumas considerações sobre o histórico tarifário da CEA, ilustrado no gráfico 5, que explica em grande medida por que a tarifa dessa concessionária está entre as menores do Brasil e que a elevação sugerida no atual processo tarifário, apesar de acima da média do setor elétrico, só visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro para a continuidade da prestação dos serviços de distribuição. Primeiramente, a área técnica esclareceu que a situação de inadimplência da CEA, com suas obrigações intersectoriais, impossibilitou a aplicação de reajustes tarifários homologados durante o período compreendido, entre novembro de 2004 e novembro de 2013, e como se observa no gráfico 5, durante todo esse período as tarifas ficaram estagnadas. Para o reajuste de 2013, uma vez regularizada a situação de inadimplência perante as obrigações intersectoriais, ainda se ponderou pela pertinência de se revisar a parcela B da CEA, mediante metodologia simplificada. O processo de reajuste, na ocasião, resultou em um efeito médio aos consumidores de 28,67%. Em 2014, foi homologado o reajuste general das tarifas, que conduziu um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18,56%. E quando há revisão tarifária extraordinária, a CEA não foi contemplada por não ter assinado o contrato de concessão. Por fim, o reajuste tarifário de novembro de 2015 resultou em uma redução tarifária média de menos 10,29% em virtude, principalmente, da redução considerável do custo de aquisição de energia por causa da interligação plena da CEA, o Sistema Interligado Nacional e de componentes financeiros negativos. Portanto, apesar do gráfico 5 apresentar a evolução da tarifa residencial B1 dos últimos nove anos, bem acima da evolução dos índices inflacionários, no mesmo período, em grande medida, em virtude do cálculo do atual reajuste que se buscou nos processos tarifários, foi essencialmente preservar o equilíbrio econômico-financeiro para a continuidade do serviço aplicado, quando permitido por lei as regras contratuais vigentes ao setor. Impostante contar que, segundo o ranking nacional de tarifas de energia elétrica, das 101 distribuidoras funcionárias e permissionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, estabelecido em função das tarifas B1, a CEA se encontra com a tarifa mais baixa do Brasil e, com o efeito atual, passará para o 86º lugar. Em relação à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CEA, em relação às competências de novembro de 2016 a outubro de 2017, é de R$ 137.663,15. Este valor já inclui a justa diferença entre os valores produzidos e os previstos e realizados entre novembro de 15 e outubro de 2016. Então, com o fulcro nessa análise, considerando que consta o processo 48.500.000.178 de 2016, dígito 11, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEA, a vigorar a partir da data de publicação da resolução homologatória em exame, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 46,46%, sendo de 49,75% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 45,62% em média para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis, estabelecer com efeitos retroativos a 30 de novembro de 2016 o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão ditas, isso porque a gente não pôde deliberar o reajuste em 30 e a consequência desse não deliberação tem que ser restrita à CEA, não às transmissoras. Aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDS repassado pela Eletrobras da CEA, de modo a custear os descontos e tirar a estrutura tarifária. As tarifas decorrentes do reajuste do ano processamento somente poderão ser aplicadas pela CEA a partir da data de publicação da resolução resultante da presente deliberação. É o voto. Em discussão. E aqui só, o diretor Tiago já destacou no voto, mas é importante enfatizar que a CEA, ainda que seja uma empresa de controle estadual, ela foi equiparada às empresas de controle federal para fins dessa condição designada. Ela está pela lei 3.360, ela foi então estendida a essa possibilidade de ter acesso aos recursos da RGR, de ter o processo tarifário, ainda que esteja inadimplente com as obrigações intrasetoriais. E, como disse o diretor Tiago, dependíamos da portaria que foi finalmente publicada hoje. E chama a atenção, claro, um reajuste de 46% em média, mas como o gráfico que o Tiago comentou lá, da trajetória das tarifas, que está lá no item 32. De fato, a empresa ficou durante um longo período, aí no gráfico 2007 a 2012, com a tarifa sem reajuste, na época, porque a concessionária não atendia a exigência legal para ter acesso ao processo tarifário. Ou seja, ela estava inadimplente com as obrigações intrasetoriais, não pôde aplicar o processo tarifário. E ela já tinha uma tarifa baixa, permaneceu nesse patamar, depois, dado que ela resolveu a questão da inadimplência, ela teve acesso aos processos tarifários, mas ainda, mesmo com esse reajuste de hoje, como foi destacado, ela ainda está entre as empresas que têm a tarifa mais baixa. Portanto, o consumidor não estará pagando a tarifa acima da média nacional. Muito pelo contrário, ainda está bem abaixo, apesar desse reajuste. É claro que a CEA, pela razão que eu comentei, pelo fato de não ter contrato de concessão, ela nunca teve uma revisão tarifária, porque essa é uma condição necessária, ou seja, ter o contrato de concessão. Agora, com a condição de designada, ela passa a ter acesso ao processo tarifário, que está sendo deliberado hoje, e pode, atendida a certas condições, lá o termo de compromisso, e manter as obrigações intrasetoriais em dia, ela passa a ter acesso também a esse fluxo de recursos, que é importante para a empresa restabelecer minimamente a sua saúde econômica financeira, primeiro, para satisfazer as obrigações que têm tido uma situação preocupante de não honrar com as suas obrigações intrasetoriais, ou seja, contratos bilaterais no ambiente regulado, a próprios encargos setoriais, liquidação no âmbito da CCA, então, tudo isso é importante, que a partir desse processo tarifário e do acesso a esses recursos, a empresa restabeleça essa normalidade, o que tem sido objeto de reclamação de várias empresas, credoras da CEIA. Eu acho que a ideia, então, é que ela caminhe na mesma forma que as demais empresas designadas de controle da Eletrobras, ou seja, nesse período sob designação, restabelecer minimamente essa condição econômica financeira, com vista ao processo de transferência de controle que está desenhado aí para o ano que vem. Mas eu só queria, então, enfatizar que, não obstante o reajuste, que é alto de 46%, a tarifa ainda é uma das mais baixas entre todas as prestadoras de serviços de distribuição. Adicionado a essa colocação, Romil, também chama a atenção para a tabela que está abaixo do parágrafo 26, que mostra o custo de aquisição de energia. Após esse processo, a CEA alcança um valor de mix de R$ 169,64, onde a média nacional é R$ 180,00. Então, ou seja, o mix de aquisição de energia da CEA ainda é inferior da média das concessionárias de distribuição. Assim como já foi pontuado o valor da tarifa também do B1 residencial. E em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEA, Companhia de Eletricidade do Amapá, a vigorar a partir da data de publicação da resolução homologatória em exame, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 46,46%, sendo de 49,75% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 45,62% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da CEA, estabelecer com efeito retroativo a 30 de novembro de 2016, pelas razões já explicadas pelo relator, o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como ditas, de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva e homologar em pouco mais de R$ 137 mil o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CEA, de modo a custear retirado dos descontos da estrutura tarifária. Próximo item.